Música No quadro Um Lugar no Vale, Alício de Assunção fala sobre o Centro de Atendimento ao Turista. Música No quadro Um Lugar no Vale, nesta semana, a presença de Vanildo Romã, presidente da Anturvales. A Associação dos Municípios de Turismo, aqui do Vale do Itacoari. Vanildo, vamos falar então, nesta semana, sobre o CATE, Centro de Atendimento ao Turista, que recentemente foi inaugurado no Shopping Lajado. O nosso Centro de Atendimento ao Turista, o nosso CATE, que está situado junto ao Shopping Lajado, é um ponto de referência para a região, para o Vale e para o Estado. Nós tínhamos o nosso centro, que ficava na parte externa do Shopping. E graças ao entendimento com a direção do Shopping, nós mudamos o nosso atendimento junto à parte interna do Shopping, no corredor do Shopping. Um local estratégico agora, né? Agora nós estamos realmente, Alice, num local estratégico, onde podemos atender de verdade, prestar uma informação às pessoas, aos turistas, enfim, a toda a clientela, aos municípios, aos eventos que acontecem no Vale do Itacoari. dizer que agora nós temos ali um foco especial, para que todas as pessoas que passam pelo CATE, pelo Shopping, podem buscar informações do que acontece no final de semana no nosso Vale, o que acontece no Rio Grande do Sul, e buscar todas as informações sobre a nossa região, seja ela na área dos roteiros turísticos, seja ela nos nossos eventos, enfim, nas nossas hospedagens, na nossa gastronomia. Então, foi um grande avanço que nós tivemos na área do turismo, com esse centro de atendimento junto ao centro do Shopping. Pois é, Vanildo. E o atendimento é feito por gente especialista da área de turismo, né? Então, nós temos lá pessoas que estão no setor acadêmico, que estão cursando faculdade, e também entendemos como a associação, a Anturvales entendeu que nós tínhamos que colocar já lá um profissional que conhecesse a região e que conhecesse o estado, enfim, os eventos e a parte turística, não só do Vale do Itacoari, mas do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, para que possa prestar um atendimento de qualidade às pessoas que transitarem pelo Shopping e que buscarem informações na passagem. Então, nós designamos uma das nossas turismólicas da Anturvales, a Samanta Queza, que vai trabalhar permanentemente junto ao Shopping Lajado. Vanildo. E o número de turistas? A gente acompanhou recentemente no RS Mais Turismo, que aconteceu aqui em Lajado, o número de turistas tem aumentado aqui na região, né? É, no ano de 2011, foram 60 mil turistas que transitaram o Vale do Itacoari, em 2002 já foram para 80 mil turistas catalogados que deixaram registro. Aqui não está ainda somado os turistas que participam dos eventos no Vale do Itacoari. Então, deverão ser 100, 200 mil turistas que transitam o Vale do Itacoari pelos seus eventos, feiras que acontecem. Mas registrados que foram catalogados, foram em torno de 80 mil visitantes no ano de 2012. Ok. Vanildo Romã, presidente Anturvales, obrigado aqui pela sua participação. Obrigado, Alício, e obrigado à TV Informativa. Este cãozinho foi encontrado nas proximidades do Hotel Aspen, que está em construção na entrada do bairro São Cristóvão. Está perdido ou foi abandonado. É de porte médio a grande, está bem gordinho e é muito brincalhão. Mais informações, 9274-9644. Agora é a vez da Agenda Cultural com Bruna Lovato. Olá, Rita. Olá, você que nos assiste aqui no Informativo Notícias. Dentro da programação da oitava-feira de oportunidades do Senac, ocorre hoje, às 18h30, a palestra Planejamento Financeiro para Alcançar Seus Sonhos, ministrada pelo professor em gestão financeira André Luiz Machado. Mais informações pelo telefone 3748-4644. Ocorre amanhã, em Arroio do Meio, uma feira especial de artesanato alusiva ao Dia das Mães. Será na Rua Doutor João Carlos Machado, em frente à Secretaria de Educação e Cultura, das 9h da manhã às 5h da tarde. Em caso de mau tempo, o atendimento será feito junto à sede da entidade. O Dia Nacional de Luta Antimanicomial, comemorado em 18 de maio, será lembrado com uma semana de programações em lajeado. A primeira ação será uma caminhada, feita pelos beneficiários e profissionais dos CAPES e seus familiares, com saída às 9h30. A luta iniciou há cerca de 20 anos no Brasil por trabalhadores da saúde e familiares de doentes mentais. O Rio Grande do Sul foi precursor nesta batalha, quando instaurou a Lei de Reforma Psiquiátrica, em 1992. O mês de maio será movimentado para quem aprecia shows na capital gaúcha. A Bandos para Lamas do Sucesso se apresenta hoje, no Araújo Viana, às 9h da noite, em comemoração à turnê de 30 anos de carreira. No domingo, dia 12, é a vez da filha de Elis Regina, Maria Rita, retornar a Porto Alegre. O show será às 9h da noite, no Araújo Viana, com a turnê Redescobrir. E no próximo dia 25, também às 9h da noite, a cantora californiana, que cresceu no México, Julieta Venegas, também faz show no Araújo Viana. E eu fico por aqui. É contigo, Rita! Obrigada, Bruna, e tenha um ótimo fim de semana. E o município do Festival da Canção Italiana te espera, dia 19 de maio, para a 18ª edição do projeto de Caminhadas Passeios na Colônia. A foto de Alício de Assunção mostra um amanhecer em linha Pedras Brancas Coqueiro Baixo. Mais informações no valenews.com.br ou 9583-2672. Agora é a vez do comentário do advogado Ney Santos Arruda. Não gosto de falar em coisas negativas, coisas ruins, crimes, que apavoram o povo, que apavoram a gente de bem. Mas há temas que não dá para fugir. Eu cito dois casos. Primeiro, semana passada foi dado ao conhecimento público o assunto do meio ambiente. Na área estadual, um grupo de verdadeiros assaltantes do dinheiro público estavam ganhando muito dinheiro. Há anos. Inclusive, o secretário de Estado foi demitido, outras autoridades, tem gente presa até hoje. A polícia, o Ministério Público e a própria Justiça estão metidos nesse assunto e metidos positivamente. Tem que ser punidos, porque o dinheiro é do Estado, foi roubado, o dinheiro é do povo e tem que ser colocado a serviço do povo. E agora, aqui no Vale do Taquari, inclusive, o problema do leite. Você acha que está tomando um pudim, comendo um pudim de leite, tomando um café com leite excelente e o leite não é puro. O leite é com água e com outros produtos que estão a tirar o ideal do leite puro. Então, também, nessa história que vem há tempos, há muito dinheiro e gente roubando, e gente tirando dinheiro à custa do dinheiro público. Então, gente, vamos confiar na Justiça. Esses que transgridem a lei têm que ser punidos exemplarmente. E o povo ficará contente com isso, porque é isso que o povo quer. Tenham todos um excelente fim de semana. Obrigada, doutor Ney, e até a próxima sexta. O Informativo Notícias fica por aqui, desejando um feliz Dia das Mães a todas as mamães que nos acompanham aqui no Canal 20 da NET e também no nosso site, tvinformativo.com.br. Pensando em abrir um negócio? Precisando de mais espaço para a sua empresa? Acesse o site da Renner Imóveis e escolha o imóvel mais apropriado para a sua necessidade. E aí 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 Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio O Colégio Madre Bárbara é uma escola completa. Com mais de 100 anos de história, une o conhecimento com a integração da família na aprendizagem e na formação dos jovens para a vida. O Madre Bárbara está de portas abertas para receber e formar cidadãos. Colégio Madre Bárbara, juntos, construindo amanhã, matrículas abertas.